Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer crochê tunisiano de uma carreira, tá? Esse ponto, ele é múltiplo de dois. Então, aqui eu vou fazer dois, mais dois, mais dois, e assim por diante, tá bom? Então, essa primeira carreira, eu vou fazer o crochê tunisiano normal, tá? Então, eu viro aqui as correntinhas para o avesso e vou trabalhar pegando essas lombadinhas, tá? Então, aqui eu vou fazer o primeiro ponto, eu vou puxar aqui no seguinte a mesma coisa, tá? Pegando essas lombadinhas aqui, ó, até o final. Então, olha só, ficou assim, tá? Eu fiz com dez pontos, ok? Então, aqui eu vou tirar um, fazendo uma correntinha, e os demais eu vou tirar de dois em dois até o final. Bom, dependendo de como é a extensão do seu ponto, aqui você pode fazer uma correntinha, tá? Mas não precisa puxar muito, ok? Mas se caso o seu ponto for um pouco largo, não precisa de fazer essa correntinha, tá? Então, aqui, ó, no ponto seguinte eu vou pegar o palito e puxo a laçadinha. Aqui no seguinte eu pego um palito e puxo a laçadinha. Dou uma laçada e arremato dois. Então, eu vou repetir novamente, ó, no ponto seguinte puxo uma laçadinha, pego o palito, puxo uma laçadinha. Dou uma laçada e arremato dois. E faço uma laçada, ok? Então, novamente, ó, pego uma laçadinha e aqui no seguinte pego uma laçadinha e arremato dois. E dou uma laçada. Então, aqui, se eu comecei com dez pontos, eu terei que ficar com dez pontos. Então, eu sempre tenho que contar, né? No primeiro, pelo menos nessa primeira carreira, pra depois ficar mais fácil pra você saber se você deve ou não fazer a laçadinha, tá? Então, aqui, ó, dois, quatro, seis, sete. Tenho sete pontos. Então, aqui, ó, puxo uma laçadinha. E aqui no seguinte puxo uma laçadinha. Dou uma laçada e arremato. Então, aqui eu já tenho oito pontos, tá? Então, eu preciso de fazer uma laçadinha. Por quê? Porque aqui no final só tem um. Então, dou uma laçada e aqui no último eu puxo uma laçadinha. Então, eu fico com dez pontos, ok? Então, aqui no final eu vou fazer uma correntinha, duas correntinhas, tá? Se seu ponto for muito largo, não precisa de fazer a correntinha extra. Tá? Aqui você só faz uma, tá bom? Aqui eu tiro de dois em dois. E vou até o final assim, tá? Aqui. Ok? Bom, agora é só repetir esta carreira, tá? Então, aqui eu vou fazer uma correntinha, ok? E começo pegando aqui o palito, ó. Puxo uma laçadinha. Aqui nesse seguinte, puxo a laçadinha, dou uma laçada, arremato dois. Uma laçada. Então, aqui eu já tenho três pontos. Então, aqui no seguinte, puxo uma laçadinha. Aqui no seguinte, puxo a laçadinha e arremato dois. Uma laçada. Aqui novamente, ó. Puxo a laçadinha. Aqui no seguinte, puxo a laçadinha. Arremato dois. Uma laçada. Aqui no seguinte, uma laçadinha. Aqui no seguinte, uma laçadinha. arremato 21 lançada então aqui eu tenho duas correntes tinhas tá eu vou pegar aqui na segunda ok ó tem uma aqui embaixo uma e duas aqui na segunda eu puxo a laçadinha agora vou fazer a mesma coisa passou uma correntinha duas correntes tá agora é o arremato de dois em dois então é só seguir fazendo esta carreira então é isso se vocês gostaram deixe uma joinha e até a próxima obrigada beijos tchau